Música Amigos do JPTV, estamos aqui hoje com o Marcos, mais conhecido como Fumanchu, que aliás tem um programa, conversa afinada, na mesma JPTV, e hoje o Sons e Letras vai entrevistá-lo, partindo do princípio de que o rapaz é multifacetado, ele é crônico, acho que até agricultor... Até agricultor, eu faço de tudo, né cara, um pouco... Artesão... Artesão... Participei de um curta-metragem, tive a chance de participar de um curta-metragem quando eu estava em Novo Hamburgo, desenvolvi um trabalho da Novo Hamburgo com a criançada no Mais Educação, que foi muito gratificante, preencheu muito para mim, cara, e também estou aqui muito... Comentasse comigo, qualquer coisa sobre isso... Como eu te falo, eu acho que eu vejo a criançada como uma semente, e o futuro depende dessa semente, cara, e eu sempre bato nessa terra, a gente tem que ter educadores entregues de corpo e alma para essa galera, e eu acho que eu estou fazendo a minha parte, né cara? Claro... Cada um faz a sua parte no modo como consegue, como entende, né? Ah... E aqui eu sei que tu também tens... Vocês me desculpem, aqui eu estou gripado hoje... Então vai ser mais ou menos um trecho, a coisa... Não, mas tá legal, tá legal... Mas tu tens um trabalho aqui, eu estava vendo aqui no CTG, né? Sim... Tu estás aqui com uma criançada do colégio... Ah... Manuel de Souza Moraes... Manuel de Souza Moraes... E, Nino, assim, é uma história bem legal, velho, porque antes eu morava em Camboriú, Santa Catarina, daí meus pais vieram para cá em virtude da SUTEPA, né? E em 81 eu fui estudar nessa escola, que é Manuel de Souza Moraes, e daí eu estava trabalhando lá fora, sedento, né? Porque eu tinha de Novo Hamburgo louco para me entregar de novo para a criançada, e surgiu o convite para mim trabalhar nessa escola. Cara, e para a minha surpresa, a minha primeira oficina foi na mesma sala de aula que eu estudei em 82, né, cara? Daí, assim, eu comecei a chorar na sala crescada, eu não estava entendendo... Daí, bá, eu botei para fora, né, cara? Daí eles ficaram... Quando eu vi, estava toda a sala chorando, né, cara? Que para mim foi muito legal, retornar aonde... Claro... Um lugar aonde eu me identifiquei com a arte, né, cara? O universo conspirou, né? Sim, com certeza... Tranquilo... E aqui, como é que está essa tua... Tu me disseste há pouco que não tem mais verba, que vai acabar a educação... É, cara, o que acontece, cara? Até eu estou meio assim, meio down, né, cara? Que daí a nossa querida diretor Elza chegou para nós e falou assim... Bá, Antônio Marques, eu acho que esse mês de setembro vai rolar o término das oficinas, porque o nosso querido governo federal, né, não disponibilizou as verbas para os oficineiros. O que é que acontece? A gente vai ter que cortar novamente esse vínculo, né, cara? Porque quando a gente fala em dinheiro, não é simplesmente o dinheiro. Mas, menino, a gente pega um amor pelas crianças. Cara, eu chego assim, eles vêm me abraçando. Aí, Fumanchu aí, entendeu, cara? Não existe aquela coisa assim... É um vínculo, né? É um vínculo, cara, entendeu, cara? E daí, de repente, assim, por questões, eu não sei o porquê que a verba não veio, né? Estamos no Brasil. Daí, cara, é isso aí. Agora vai ter que dar um tempo no Mais Educação, né, cara? Infelizmente aconteceu isso já outras vezes no Novo Hamburgo, né, cara? É isso aí agora, gente. A gente vai ter que dar uma parada, cara. Quer dizer que, de vez em quando, eles olham assim e dizem, não, essa coisa tá dando certo. Vamos parar. E daí eu vejo aquela coisa assim que, às vezes, até eu falo brincando, tem muitas pessoas que não gostam. Às vezes eu acho que parece que o sistema, a sociedade, a gente quer ver a galera burra, velho, pra poder manipular. É. Tá entendendo? Entendeu? Pode ser até uma tese meio grossa, meio radical. Mas é a impressão, né, velho? Porque disponibilizaram tanto dinheiro, cara. Pra nada. Que não vai agregar nada, velho. E eu acho que a educação é de suma importância pra essa gurizada, cara. É fundamental. É fundamental, cara. E quantas crianças tu tá tirando, por exemplo, de uma rua? Sim, cara. De uma quadrilhazinha? Sim, porque eles tão loucos pra abraçar essas crianças, né, cara? A gente vê que esse trabalho aí, que eu faço trabalho de teatro, eu faço trabalho de percussão com material reciclado. Eu sempre sento e converso com eles. Conta a minha experiência que a vida me trouxe e aonde pode levar, né, cara. Falo pra eles também, assim, quando eles começam aquela bagunça, assim, ó cara, os mesmos alunos que, como vocês bagunçavam na sala de aula, são os que eu vejo hoje no jornal. Na primeira capa, eles digo, como professor? Atrás das grades, cara. Entendeu? Nada que não tenha preconceito, né, mas, pô, eu acho que se eu tenho um caminho legal pra te seguir... É bom dar um... Dar uma ênfase, né, cara? Porque é o futuro do Brasil, acho que é eles, né, cara? Com certeza. O futuro é sempre quem vem vindo, né? Sim, sim. Mas, na realidade, o futuro, se a gente pudesse dizer, seriam todos os que estão aí. Todos que estão aí, com certeza. A gente fala da semente porque a semente ainda vai crescer. Vai crescer, né, cara. E se não tiver uma boa orientação, obviamente que vai se perder no caminho, né? Vai se perder, com certeza. Porque o mundo tá aí, né, cara? Pra abraçar a criminalidade, tá aí o tráfico, tá aí, entendeu? Tá tudo aí. Tudo aí. Eu acho que, como eu digo, sempre digo, velho. Acho que teria que ter mais pessoas empenhadas na educação, mais oficinas a gente fazer, como eu sempre digo, cara. Os caras podem até... Pau Fumontu sempre bate nessa tecla. A gente tá na Cidade das Artes. Daí eu ver a Cidade das Artes, tá resumido em quê? Os artesões na praça. Tem o Erx, legal. Mas, quando eu digo Cidade das Artes, Artes, eu não... Tu olha ao redor aí, um baita de um espaço, era pra ter uma concha acústica. Um palco pra galera ter as performances, se mostrar o seu trabalho. E eu não vejo, cara. Eu não acho ainda que esse nome é justo, Cidade das Artes. Eu não consigo entender. Me desculpa, mas eu não consigo entender isso, cara. É, por enquanto ainda a gente fica meio... Meio assim, né? Porque, na verdade... A gente tem uma gama de artistas em todas as áreas. Em todas as áreas, cara. Todas as áreas. Mas falta o movimento, né? Falta o incentivo. Do movimento. Do movimento, né? Porque o movimento é que faz a Cidade Cida, né? Sim, mas onde está o movimento, né, cara? Tu vê excelentes músicos, entendeu? Eu fui no ensaio da tua banda lá. Eu saí de lá. Pô, um trabalho assim, excepcional, né, cara? Que era pra estar decolando. Que tem outras bandas que, às vezes, outros caras que eu levo no programa pra entrevistar lá. Que a gente vê que tem um potencial. E estão aqui, né, cara? E... Tomara! Tomara que isso, com o tempo... As coisas mudem, né? Mas... Vamos torcer, né, cara? Vamos... Vamos deixar a... A história... A história, é, cara. Que nem diz assim... Eu não tô sendo... Eu quero parecer um cara radical. Ah, isso, aquilo. Mas eu acho que se não tiver alguém radical botando pressão, cara, as pessoas vão... Não! Vamos se acomodar. Isso é assim mesmo. Isso vai acontecer. Mas isso já vem de anos de Montenegro assim, né, cara? Que nem eu... Teve um amigo meu que esses dias falou no programa. Ele falou que o Vander Wilder veio tocar aqui. Ele ficou decepcionado com o que tá acontecendo em Montenegro. O que... Entendeu? A cultura tá... Ela tá... Tá gelada, cara. Tá gelada. Com certeza. E nós, como músico, como artistas, a gente fica sedento disso, né, cara? E a gente, às vezes, trabalha mais fora do que aqui, né? Com certeza, com certeza, cara. Eu sei que tu tá indo agora pra... Pra São Paulo, né? São Paulo. São Paulo. Interior de São Paulo. É o... A banda... Da Elegens. Cara, é outro trabalho que eu tenho lá em Novo Hamburgo. Com os meus irmãos, cara. Daí, a gente teve em Minas Gerais tocando, cara. A gente teve uma recepção muito legal. A gente teve em São Paulo também. E agora a gente tá retornando, né? A gente só fez um show aqui no Sul. Só um show, cara. E, infelizmente, as portas pra fora tá aberto, assim, né, cara? É triste, né? Daí, quando eu estava lá, alguém perguntou pra mim, assim, Cara, me diz uma cidade rock'n'roll pra mim. Foi uma show, eu digo assim, Montenegro. Pra mim é porque foi onde eu conheci as bandas aqui. É onde eu me influenciei com os meus amigos, entendeu, cara? Então, independente da cena que acontece aqui em Montenegro, É um lugar onde eu me criei. Foi onde eu, entendeu? Me deparei com a arte, cara. E pretendo levar esse trabalho sempre adiante, Nino. Entendeu, cara? E o Não Conformes? Como é que tá... Cara, o Não Conformes a gente tá agora, cara. A gente tá em fase de mixagem, cara. A gente tá... O Rafael Kinesch tá produzindo a nossa capa, que tá bem legal, cara. A gente tá com as partes dos vocais todas gravadas. O baixo, agora, o Adriano grava dia 12. As linhas de guitarra tá gravado. A bateria tá gravada, cara. E a gente tá... Realmente, a gente tá tentando fazer um trabalho muito bom mesmo, cara. Nesses 20 anos de banda. Pra gente fazer uma turnê, né, cara. Mostrar o nosso trabalho, cara. Porque... Pense em vocês, não é fácil. Não é fácil. A gente tá numa cidade conservadora, Montenegro, cara. Que nem a gente começou em 94. Tocando um trash metal, cara. Não foi de barbadas, cara. Eu lembro que o primeiro show que a gente tocou foi aqui, cara. Eu lembro que naquele 25 de dezembro, eu lembro que tinha uns caras que tocavam e olhavam pra nós e riam lá. Mas a gente tá aí, né, cara. A gente tá aí, a gente luta pelo nosso espaço, né, cara. E a gente respeita todos os estilos. Que muita gente não pensa assim, ah, os caras tocam metal, eles não gostam. Não, eu gosto de música boa. Eu gosto de música boa, cara. Eu gosto da arte boa, entendeu? É, e tem vários segmentos, né, cara. Sim, cara. Eu acho que todas elas vão chegar no mundo, entendeu? Isso mesmo, cara. Quando eu fui ver o teu trabalho lá, pô, amei. Saí de lá levitando, entendeu? Um pouco diferente do de vocês, mas cada um faz aquilo que é mais próprio. Sim, e assim, Nino, acho que toda música agrega, cara. O músico que é música, ele tem que escutar, ele vê. Pô, tem coisas que isso cabe pra mim, isso não cabe. Eu vou sempre aprender, cara. Sempre vou aprender algo, cara. Então, o cara que realmente, ele é fechado. Não, eu vou escutar só isso, ele vai tá perdendo, entendeu? Ele pode até achar agora, não, mas mais lá na frente ele vai ver que ele vai, que isso só vai agregar, cara. Sempre aprende, com qualquer estilo, alguma coisa vai te ensinar. Com certeza, cara. Tranquilamente, né? E, me diz uma coisa, e esse teu programa, Conversa Afinada, não é? Cara, Afinada, cara. Eu vou te falar assim, cara. Quando eu tava sendo realizada as oficinas na Fevale, em Nova Ambro, com a professora Angela, tinha os exercícios que era entrevistado e blá, blá, blá. Deu blá, 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 o cara te entrevistava tudo, blá, 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 pra ter a intensidade daquilo, aquilo eu gostava de fazer, cara. Até que um dia eu pensei assim, não, mas isso um dia vai ser útil pra mim. Sabe aquelas coisas, Anino, assim, ó? É útil, mas não sei pra quando. Um dia um cara falou pra mim, assim, Bah, cara, tu tinha que ter um programa, assim, cara, eu não sei, mas um dia se for pra ser, vai rolar. Daí um dia eu fui ali no Jornal Progresso, foi ali pra divulgar o curta-metragem, o primeiro de abril. Daí eu lembro que eu tava sentado, né? Daí o Adriano me olhou assim, Ô, cara, tu não tem interesse em apresentar um programa ali? Pra ele rir, assim, Bah, apresentar um programa, cara. Não, faz aí um projeto e trazer. Projeto? O que que eu vou fazer? Daí eu fui lá no teu programa e olhei, Pô, como eu vou fazer isso aí, né, cara? Daí eu tirei uma ideia, escutei um pouco ali, um pouco aqui, e disse, universo, se é pra ser, vai ser. Daí foi o primeiro, foi o segundo, cara, e a coisa tá legal. Eu tô gostando, tô amando, velho, de vibração fazer isso, cara. Entendeu? É, é legal, né, cara? É bem legal, cara. Você interage com outras criaturas e outras artes. Isso, e outra coisa, a gente tá dando a abertura, como tu falou, pra vários segmentos, né, Nino? Pô, cara, entendeu? Tem muita gente escondida no underground aí que não tem a chance, cara. Eu acho que, que não diga assim, conversa afinada não é um programa focado num estilo, cara. A gente é focado na arte em geral, cara. O que que é a arte, né, cara? A arte tem pra agregar, pra somar. Porque eu sempre digo assim, cara, que a arte, a cultura, tanto ela seja o artesanato, a música, o teatro, o palhaço, cara. Toda ela tem uma função muito grande nos valores morais da pessoa, cara, entendeu? Eu não sei se quando eu tivesse, que isso nasceu muito grande em mim, cara. Eu com quatro anos de idade, quando eu morava em Santa Catarina, eu lembro que eu tava na beira da praia com o meu pai, e eu peguei um gravetinho assim, eu tava com uma, botei aquilo assim, e eu olhei pra cima e falei assim, um dia eu quero cantar, mas não sabia com o quê. Com quatro anos eu não tive essa vontade. Daí quando eu vim pra Montenegro, daí eu dei o primeiro Rock in Rio 85, eu montei uma guitarra com um pedaço de palco com uma corda. E meu amigo comprou uns baldes, e nós escrevia a letra lá, que não tinha nada a ver. E daí aquilo eu fui, fui batalhando, cara, fui atrás de uma banda, cara, e fui, daí surgiu meus amigos, surgiu o Spock. E a gente tá aí, cara, entendeu? A qualidade vocês não precisam nem se preocupar, porque vocês já foram até agraciados em revistas. Sim, na Rock Brigade, cara, foi bem legal, cara. Vocês têm uma boa projeção no cenário do país, né? Sim, cara. E eu acho que é isso aí, cada um faz aquilo que tem mais a ver consigo. E no respeito e sempre na humildade, né, Nino? Tu sabe, né? Eu sempre fui um grande admirador de teu, cara, sempre procuro assim uma... Ô, Nino, o que que tu acha, o que que tu, entendeu? Acho que o que falta é isso pro pessoal de Montenegro, cara. Porque tu vê muitos músicos da antiga, cara, eles evacuaram. Eu acho que o que falta em Montenegro mesmo é agregar, cara, agregar a galera, se juntar. Pô, vamos fazer um evento, vamos fazer um festival, galera. Eu sinto assim, até posso estar pecando o que eu tô falando, mas eu sinto assim uma galera... Tô lá e eu aqui. Pô, cara, a gente tá... Tem excelentes músicos em Montenegro, cara, muita coisa boa. E eu acho que isso tinha que... Tinha que somar, Nino, né, cara? Tinha que somar, cara. Tinha que como ver, assim, uma interação entre outras artes. Isso, cara. Isso aí, o que que eu... Fazer um dia, um fim de semana, alguma coisa e tal. Ok, a gente até tem pintado umas ideias aí, vamos deixar elas amadurecerem. Aham, amadurecerem. Vamos torcer que elas amadureçam, né, Nino? É, de repente aí pode ser que com o tempo a gente consiga fazer uma coisa. Porque se tu não fizer, né? Se a gente não fizer, realmente se depender... Se a gente não fizer, de repente a gente nem vai estar mais aqui quando isso aparecer, mas a gente vai lembrar, né, cara? Pô, né? Aí é que eu acredito que a gente nunca morre quando alguém está sempre lembrando do nosso nome, a gente ainda continua vivo. Sempre vivo, né, cara? Para o que der e o que é. E sempre tentando levar o conhecimento da gente, né? Que nem que seja o mínimo... Que nem se eu digo, peça pra criançada. E sempre tentando passar a cultura pra eles, cara. E o teatro? Cara, o teatro agora eu estou mais fazendo umas oficinas com as crianças. O meu amigo meu, o diretor Jason Pacheco, que está trabalhando nos videoclipes, cara. E eu estou cedendo de novo para atuar, fazer algo aí, cara. Ele até falou com o meu amigo Lorenzo Mendes, do Couve. Sim. Daí uma noite dessa a gente combinou de fazer algo, só que ainda não... Mas a gente está aí, cara. Até se alguém tiver afim de montar alguma... Alguma produção, algum clipe, algum curta aí, vamos fazer, cara. Vamos, vamos, né, Nino? E o Lorenzo, ele tem umas filmadoras... Tem, tem, tem. Estou esperando... Olha o Lorenzo, estou esperando por ti, viu, cara? Então tu te mexe, viu? Chama. Chama o cara. É. É. Pois então, gente, é... Esse aí é o Fuman Show, que todo mundo conhece. É. E eu gostaria que tu dissesse, assim, alguma coisa que tu gostaria de falar agora para os amigos do JP, que de repente tu tem vontade. Sim, cara. O que eu tenho para falar para a galera do JP, cara, para toda galera que trabalha lá, é que eu tenho o maior carinho, o maior amor por vocês e a oportunidade que foi dada para mim, cara, de estar fazendo esse programa aí, que para mim é de suma importante, cara. É um valor imenso eu estar ali, entendeu, cara? É uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. E todos eles me recebem com o maior carinho, assim, cara. Eu estou dizendo, bafo, Manchu, vai ali, quando eu me aperto eu pergunto para o Anderson, para a galera, para todo mundo ali, para o Adriano, entendeu, cara? É, a prisada lá é boa. O Matheus está aí. O Matheus também está aí, grande amigo, grande amigão, né, cara? E também a Tina, que está dando essa oportunidade, mais uma vez aí, de eu estar divulgando o meu trabalho, cara. E o que precisar de mim aí, cara, a gente vai estar aí. Eu agradeço a todo mundo, cara, do fundo do meu coração, cara. E o que eu sempre digo, cara, acredito no sonho de vocês, porque o universo está aí, o sol nasce todos os dias. Então mesmo que tu esteja no fundo do poço, cara, se tu chegou no fundo é porque tu tem que sair. Então acredita em ti, acredita e vai, cara, porque vale a pena. Com certeza. Valeu, cara. Obrigado, pessoal. Cara, valeu. Valeu, valeu. Te agradeço, meu irmão. Então, pessoal aí do JP, sons e letras, então, se despede aí hoje, prometendo voltar um dia desses. Não, e outra coisa? Diga. E o Conversa Afinada espera também o Nino lá, que eu vou ter o maior prazer, né, cara, de estar recebendo essa figura aí. Vamos fazer, vamos trocar essas figurinhas. Vamos trocar essas figurinhas aí. Certo. Até mais então, gente. Tchau. Tchau.